Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e mano, se você é novo aqui, chegou agora, já se inscreve aí Se você já era inscrito, se re-inscreva mano, porque o YouTube tá cortando aqui o alcance do canal Então se re-inscreva aí pra desbugar isso e ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo novo E deixa um like aí galera, pra fortalecer, porque hoje eu tô trazendo mais um vídeozão pra vocês diferenciado De Taxi 2020, pra quem não conhece aí, é um jogo de simulador de carro, deixa eu dar uma baixada aqui que tá muito alto E... bom, o jogo é muito legal, vou tá mostrando pra vocês aqui um pouco dele E... se vocês quiserem baixar o link da descrição, beleza? Então vamos logo aqui, mostrar pra vocês os carros que tem Ó, esse é o basicão né, o começo E tem diversos, diversos carros Ó, tem esse Mano, é diversos, ó Milhares de carros aqui Esses carros aqui são meio que... você faz uma inscrição no jogo e... E você ganha esses carros aqui, é meio que um prêmio, entendeu? Aqui, aqui Ó, esse daqui Os carros mais legais né, falando a verdade Que é os que eu mais gosto, na minha opinião Mas tem bastante aqui que você compra com o próprio dinheiro de jogo Ó, esse daqui é bem legal, mas também só o prêmio E... Nossa, é muito carro mano Olha isso Cara, tem que ter um Tesla Um Tesla, caramba Eu não sabia disso não Ah, mas nós vamos comprar muito esse Tesla Caramba, que massa Beleza Hum, isso aqui ó, você ganha na recompensa diária, você ganha de graça Mano, é muito Mano, é muito Olha isso Tem uns Ferrari aqui, muito louco Os BMW Olha aí, Ferrarizona ali Olha outra Um Bugatti Caramba Olha esses, olha esses táxis Mano, o cara anda com táxi com o carro dele E bom, você pode também ir de táxi E também de Uber né Que é esse pretão aqui Mas hoje a gente vai de táxi mesmo É... Dá pra você personalizar também ó Tem vários áreas aqui Vários rodas Você pode tá botando Claro, custa dinheiro Então Eu não vou fazer isso não E bom É isso Vamos lá Vamos A gente já tá selecionado com esse carro aqui Que é o basicão Também você pode ir no multiplayer Tem multiplayer Você pode tá jogando com seus amigos aí E... Se vocês quiserem eu posso tá mostrando depois pra vocês Mas vamos lá Vamos dar um início aqui no carreira né Que é o modo mesmo do jogo Vamos jogar aqui Selecionei esse carro aí mesmo E tem várias cidades ó Tem Miami Tem Roma Nova York E Los Angeles São quatro cidades A gente vai tá indo aqui em Miami As outras vocês Desbloqueiam com Com dinheiro do jogo mesmo ó Você desbloqueia Então tem que jogar pra ter o dinheiro E vamos aqui uma hora da tarde mesmo Carregando aqui Mano o jogo é muito divertido Eu curti pra caramba E eu esqueci de editar Caramba Esqueci de mexer nas configurações Mas vai assim mesmo Não tem problema Caramba E tamo aqui Tamo aqui Tamo aqui Tamo aqui Tamo aqui ó E bom Vamos mexer aqui um pouquinho no som O volume da rádio bem baixinho assim Aí Agora tá nice Tá aumentada Vou ligar o carrão aqui Vamos ó Essa é a câmera de primeira pessoa São três câmeras Vocês podem tá vendo aqui ó E Mano É uma cidade enorme Vamos lá Vamos Frosch Froschar não Colocar o cinto E vamos lá A gente vai atrás de um passageiro por aí Você encontra normalmente eles na rua Uma mina de bike Querendo morrer aí Mano Olha os caras Aqui são muito Vou furar esse sinal aqui Vou mandar aqui Vamos ver se a gente vai achar alguém aí Querendo um Um táxi E lembrando que você tem Oficina Pra consertar o carro Tem Opa Eu vim pro lugar fechado Tem Vamos virar aqui na Na direita Tem posto de gasolina Você abastecer Ó Tem um passageiro bem ali Mano Agora é ruim Não é se pegar ele aí Vou pegar o da frente ali Tem Tem três passageiros aqui Tá encostando nele aqui Três meu querido Aí É o Joel Ele é sensível Então Beleza A gente tem que evitar acidente E Dirigir com cautela né Mais devagar Mais suave Então Vamos lá Já marcou no O mapa aqui Pra onde ele quer ir Então vamos devagarzinho aqui Vamos esperar o sinal abrir Não Dar uma multa mesmo Tentar devagar né Que é pro Cliente não reclamar né Vamos lá Suave mano Fica suave aí Que tá ligado que aqui Nunca ocorreu um acidente Em jogo algum Quem dirá aqui mano Respeita o pai na direção Capa Tá como na loucura mesmo Cara eu tô indo devagar Não tô passando de 80 não Vem com essa não É Muito bem mano Parabéns Acabei de me refutar Acabei de atropelar um cara Ah mano Perdi já o Passageiro já Já não vai me pagar Vamos ver Quanto ele vai pagar aqui Cumpri ainda né O cara ficou puto Qualidade da jornada Chocado Acontece Acontece Nas melhores famílias E Vamos dar uma continuidade Vamos dar uma passada Aqui na cidade Ver como é que tá o O clima Mano Vou atropelei o cara Foi sem querer mano O cara ficou na Passou na frente É o sinal tava aberto né Eu não tenho desculpa Não foi mal Tô só tentando me Vamos lá mano Entra aí moça Estatus Orientações É Sem exigência Então só Só vou Espera aqui no sinal Acontecer Mais nenhum acidente Vamos andar suave galera Suave Fingir que a gente é gente Gostou? Mas se vocês quiserem Eu posso estar trazendo mais vídeo Aqui no canal De táxi Eita Quase acontece ali Um acidente Foi suave E mano Tem horas que você vai pegar Uns caras que querem chegar rápido E Você tem que sentar o pé mesmo Você liga aqui O modo esporte Que Se eu pegar alguém aqui Eu vou mostrar pra vocês E mano Só vai Se os caras estão apressados Querem chegar no trabalho Alguma coisa do tipo Tô indo suave aqui Porque a mina Não gosta muito de emoção Tá ligado? Se eu pegar alguém com emoção Ó E aí vamos dar uma parada aí Chegamos Aí ó Missão cumprida Feliz Ganhamos aí duzentão Suave Na nave E bom Dá mais uma rodada ó Tem um Logo ali na frente Vamos pegar ele lá Espero que esse Querem emoção Mano Querem emoção Querem emoção Por favor Cara Eu quero emoção também Ah é uma mina É Vamos ver se ela tá apressada Espero que esteja Sem exigência Sem exigência Então Foda-se Se nós vamos pisar É o Ter o pé no acelerador Aqui Acabou Liguei Liguei a função Sport ali já E vamos que vamos Olha aí como o carro Fica forte Segura O carro fica descontrolado Quero pegar uma reta Aqui pra mim Ó Vamos ver aqui Segura Ah Chegamos Que pena Vamos ver se ela gostou Ó Gostou Ela gostou de emoção Gostou de emoção Mano A gente tá com o tanque Mais ou menos Mais ou menos Não tá quase cheio Mas vamos Vamos Ah mano Olha isso Eu entrego Eu deixo ela no local E ainda mato ela Que pena Vamos aqui passar no No posto Só pra vocês Verem como Babastece Na verdade Eu nem ouvi ainda Nem eu sei como é O posto de gasolina É logo aqui Vamos ver aqui Só chegar e furar Cheguei Cheguei Parei É só abastecer Vamos apagar aqui Aí ó Abasteceu E mano Tamo suave E galera Vou finalizar o vídeo Por aqui Não esquece Se você gostou aí Quer que eu traga mais Deixa o like E deixa nos comentários Beleza mano Tamo junto Valeu é nóis Tá bom Tchau 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 Tchau